Conhece eu, e eu fui criada ontem, mas quem que eu fui criada, só vê se você me conhece. Não lembro, eu conheço você, você é famoso lá no grupo da família desse. É, mas quem que eu, é que eu já fui criada, mas quem que eu fui criada. Não é o seu João? Eu não, eu não fui criada aqui não, eu não fui criada aqui não. Mas você só trabalha pra ir, né? É, não trabalho pra ir pra ninguém não, porque eu não ganho nada, eu trabalho pelo mundo da foda. Você não ganha nada? Eu não ganho nada. Eu não ganho nada. Eu não ganho nada. É, eu não ganho nada. É você que tem pra preço. Pra valorizar, né? E meu preço é vida real e eles vão pagar pro dia. É vida real pro dia. E eu faço serviço pra vinte camaradas no dia, e eu sozinho. E eu faço serviço pra vinte camaradas no dia. E eu pego é tarde, é meio dia. Eu não tenho aonde eu pegar não. E eu pego quando eu meto em chá, 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 tem um lazer. Aqui foi vinte homens que fez, puramente. Aqui eu sozinho que fiz. Que beleza. Só trabalhador na roça. E eu nasci, meu Zé, trabalhando na roça. E fui criado na roça trabalhando. O gozo é pensar e eu faço. Então o capeta e o parceiro. A carnista. Você tem que ir pra televisão que você tá famoso lá com os filhos que eles podem fazer. E eu não vou na televisão não, que lá não cabeu não, que ela é pequena. E eu não vou na televisão não, que ela é pequena. E eu não vou na televisão não, que ela é pequena, que ela não cabeu lá dentro não. E eu não vou na televisão. É que é de banho. O Rogério filma ele e tá lá no bruxo. Aí que o pessoal. O pessoal lá da televisão descobri ele, ele tá gravando. Porque ele é engraçado.